Substituir pilhas de documentos por rolos de microfilmes como esse foi um processo implementado na UFSM em 1977. Mais de 40 anos depois, a microfilmagem ainda é ensinada aos acadêmicos de arquivologia por meio de aulas práticas. Aqui no espaço do Laboratório de Reprografia do Departamento de Arquivo Geral, os alunos puderam conhecer o acervo e aprender na prática a microfilmagem, processo em que a UFSM foi referência nacional, nas décadas de 80 e 90. Até 2011, o laboratório executava esse serviço de microfilmagem e depois ele passou a entrar num processo de descontinuidade. No entanto, como a legislação ainda está em vigor, os alunos procuram vir nesse espaço para compreender a prática como ocorre de fato. Então, nesse sentido, é bastante importante que os alunos tenham essa vivência, principalmente porque existem instituições no Brasil que trabalham com a microfilmagem e, porventura, os alunos podem acabar, depois, enquanto profissionais, se deparando com esse tipo de acervo. Então, os alunos precisam ter essa vivência, principalmente considerando-se o fato do que os documentos microfilmados, o microfilme, de uma forma geral, ele tem uma durabilidade de 500 anos. Eles trabalharam na preparação dos documentos, com a retirada de grampos, organização e numeração dos papéis. Em seguida, simularam o processo de microfilmagem, com o manuseio das máquinas ainda em funcionamento no laboratório. A relevância principal é mostrar o quanto a universidade foi pioneira nesse processo, fez esse trabalho de uma forma exemplar, tem equipamentos aqui, como essa Prostar, que está aqui atrás de mim, a processadora, que ela é um equipamento, só tem dois equipamentos no Brasil ainda, no Arquivo Nacional e aqui conosco. Ela está em pleno funcionamento, revelamos microfilme agora e está tudo funcionando. Então, é importante para os alunos entenderem. Então, reativando agora as atividades com a reativação dos equipamentos todos, os alunos conseguem enxergar essa forma que existia naquela época, porque a digitalização não era como é hoje. Alunos como a Nicole também praticaram a pesquisa ao acervo do laboratório. Nessa etapa, aprenderam processos como consulta aos arquivos, localização do rolo, visualização na leitora e digitalização do documento. Foi algo novo para mim, eu nunca tinha nem feito essa experiência, eu nunca tinha visto da forma física, assim, eles. Eu sendo da arquivologia, para mim, é muito bom, muito bom mesmo saber desses processos, porque, como arquivistas, futuramente a gente vai ter que ter essa experiência para saber como armazenar as informações do jeito certo, como preservar elas de um modo correto e que perdure por bastante tempo para essas informações estarem acessíveis futuramente para as pessoas que delas precisarem. Na aula prática, os professores ressaltaram as vantagens da microfilmagem, a segurança, a preservação de documentos originais e a redução do espaço físico de armazenamento. Outra característica é o controle da temperatura e da umidade, para evitar fenômenos como a síndrome do vinagre, que leva à perda total de documentos. Outra característica é a sua própria 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 Obrigado.